Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é em Natal, Rio Grande do Norte, mas especificamente na região de praias, é isso mesmo, no litoral da cidade de Natal, capital de Rio Grande do Norte. Ao fundo você vê a praia de Genipabu, é isso mesmo, e você pode também fazer a locação, alugar aí um bug, claro que vai vir com motorista, né gente? É, muita gente fala, ah, mas eu queria dirigir, eu creio que não tem essa possibilidade, né, a não ser que o cara seja ilegal, mas aí o motorista vai acompanhando você até mesmo, porque a pessoa não conhece, e aí vai te levar pra conhecer esses lugares maravilhosos. O bug, é, custa na faixa de 80 até 140 reais, né, depende aí da pessoa que você vai, tem que escolher uma pessoa de confiança, tá? E outra coisa, eu vou dar um conselho pra você, se você quiser andar de bug, e o motorista perguntar pra você se você quer com emoção ou sem emoção, é, se você não gosta muito de, por exemplo, eles subir o morro, descer com o garro meio de lado, com o bug meio de lado, então peça sem emoção. Agora você vê imagens da praia de Ponta Negra, o Morro do Careca também, que fica lá no fundo, por que o Morro do Careca? Porque antigamente as crianças, é, a molecada, digamos assim, é, escorregava lá, e aí acabou que ficou aquela careca engraçada lá no morro. Agora você vê também imagens da praia de Piranji, é, o passeio na praia de Piranji estava junto aí, é, ao pacote do City Tour, né, que foi levado a gente aí na praia de Piranji pra conhecer, e também demos uma volta aí em Natal, na cidade de Natal, pra poder conhecer, então estava incluso no City Tour, também buscar a gente no aeroporto e depois deixar. É, foi um passeio muito bom, muito maravilhoso, a primeira vez que eu tive o contato aí com a praia, e eu digo pra você, se tem vontade, vá, vale a pena, é um lugar que você vai, com certeza, né, recarregar as suas energias. Vamos ver algumas imagens do fundo do mar. Tchau, tchau. E aí está o maior cajueiro do mar. Um único pé de caju, toma conta aí, digamos que uma quadra inteira na cidade de Natal, mas aí na região litorânea, próximo da praia de Piranji, e mais imagens da praia. Então, pra você viajar, hoje em dia é muito fácil. A gente fez um pacote, estavam incluso as passagens aéreas, também estava incluso o City Tour, né, que busca a gente lá no aeroporto, deixa no hotel, hotel, o hotel também incluso no pacote, café da manhã, e também o passeio na praia de Piranji. Então, se você quer, vá, vale a pena, mais imagens da praia de Ponta Negra. Vale a pena mesmo. E aí, os dromedários, que parecem camelo. Na verdade, eles são primos do camelo, né, são os dromedários, e aí fica muito próximo das dunas e da praia de Genipapu. E aí Obrigado.